Uma temporada assim importante de maneira Páscoa Grande, quando você se vê, só um dia para aia está requerida também uma celebração digna. Juntos com ele, o tour especial está passando água para o bebê da família Cubo. Mais um especial com o Páscoa Grande está, La Vista está. O restaurante situado na Arruba Merit instalar esse casino para cumprir o tour estrena de melhor hotel no mundo. E, mesmo que o tour dê um bom dia para o malcriado mês, com um bom plato, para o Páscoa Grande, La Vista tem algo super especial preparado de forma de um menú extenso. Já domingo 5 de aprele na Tassirbi, um Easter Brunch já foi 17h e 20h e até 2h do primeiro dia, onde não não reserva nenhum esforço gastronômico para apresentar nada menos que o meu e um preço especial, fenomenal, de nada menos que 50 dólares para a pessoa. Um brunch completo acompanhado com a moça que inclui também favoritos no local, como quesina e pastéis, La Vista recebeu com o Páscoa Grande entre 11h e 1h e o tinta também face painting de 10h para 1h. O buscamento de uebo começou a fazer 11h20 e, mais com o claro e o cachorro, não está completo sem entretenimento vivo. Ademais de Brunch Tour já domingo, La Vista te oferece um Grand Buffet Dinner para unicamente 55 florim. E é aqui o tour último já viernes, já domingo de luna, de 5h da tarde para 10h da noite. La Vista tá ideal para celebrar show na íntimo, pero segur também celebrar show na mais grande, maneira Santa Comunhão. Para a reservação, chama 520-6601 para mirar na menú de Easter Brunch, subir aí para a nossa Facebook Page. Trent Alert. Cuteça Peter.